O pedido será deferido, divulgado nos canais de divulgação da Câmara. Antes, o deputado Mauro Pereira de lhesa a tribuna, a deputada Creuza Pereira, V. Exª, tem um minuto. Senhores deputados, senhoras deputadas, dia 26, Pernambuco viveu um momento importante para a sua história, quando uma lei federal concedeu ao nosso muito querido e inesquecível doutor Miguel Arraes o título de Herói da Pátria. Aquela solenidade realizada nos jardins do Palácio das Princesas reuniu grande multidão e eu que não estive lá, mas tive as informações, soube que notadamente grande número de jovens afluiu àquele local para homenagear a memória de doutor Miguel Arraes. Outro sim, queria falar que nessa minha passagem por Salgueiro, nesse fim de semana, participei de várias atividades políticas e culturais. E uma delas que eu quero destacar é o encontro de vaqueiros no distrito de Humães. Um grande número desses profissionais que labutam nas nossas plagas sertanejas se reuniu ali, como faz anualmente. Um encontro que foi ainda mais valorizado pela presença de trovadores, de pessoas da cultura popular. Eu, na verdade, fiquei muito feliz com aquele encontro muito bonito e daqui transmito as minhas felicitações, parabéns à organização do encontro. E quero ainda ressaltar a homilia do padre que celebrou a missa, onde ele colocava a lição cristã da igualdade que devem ter todos os membros da sociedade, independente de sua riqueza, de seus bens, ou melhor, privilegiando aqueles que não têm bens materiais. Só isso que queria registrar. Obrigado, deputada.